Localizado no Chapéu do Sol em uma sede provisória instalada numa área de aproximadamente 1.100 metros quadrados, o Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Varzé Grande, atende hoje mais de 1.100 alunos de forma presencial nos cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de desenho, de construção civil e edificações e de logística. Já o nível superior oferece o curso de tecnologia em gestão pública e formação continuada em inglês e espanhol. A diretora-geral, Sandra Lima, busca o apoio da Assembleia Legislativa no sentido de viabilizar parcerias de cunho social, integrando alunos com projetos que buscam revitalizar espaços públicos e residências de pessoas em situação de risco social. O primeiro deles refere-se à questão das obras de execução da nossa sede definitiva em Varzé Grande, que ela será retomada em janeiro, fevereiro, e a gente está pedindo apoio para que ele faça uma ação junto ao governo do Estado para a conclusão da obra, da ponte sobre o córrego Parisinho, porque o acesso à nossa obra se faz por essa ponte, então seria muito importante isso e também a conclusão da adutora que leva a água até o campus. E, numa outra questão tão importante quanto essa primeira, aliás, acho que é até mais importante que isso, é apoio aos nossos projetos de extensão que têm um cunho extremamente social no nosso campus. Além do curso presencial, a unidade qualifica mais de 500 alunos pelo Programa Universidade Aberta no Brasil, pela modalidade de ensino à distância. Para esses alunos são oferecidos os cursos de especialização em libras e gestão pública em mais de 15 cidades. A proposta de parceria também inclui o projeto Arte no Campus, desenvolvido pelo coral e orquestra de cordas e sopro. O presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, vê com bons olhos a possibilidade dessas parcerias. Eles fazem um trabalho muito importante com os bairros agora, estão usando os alunos para fazer um trabalho com isso. E nós estamos fazendo essa parceria junto com eles para intensificar esse trabalho de parceria.